CAPÍTULO XXVII E aconteceu que, como Isaac envelheceu, e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, o seu filho mais velho, e disse-lhe, —Meu filho! E ele lhe disse, —Eis-me aqui? E ele disse, —Eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. —Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. E faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me-o, para que eu coma, e para que a minha alma te abençoe, antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho, Esaú, e foi-se Esaú ao campo, para apanhar caça que havia de trazer. —Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo, —Eis que tenho ouvido o teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo, —Traze-me caça, e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe, diante da face do Senhor, antes da minha morte. —Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. —Vai agora ao rebanho, e traz-me de lá dois bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. —E levá-lo-ás a teu pai, para que o coma e para que te abençoe, antes da sua morte. —Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe, —Eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu varão liso. —Porventura me apalpará o meu pai, e serei-o a seus olhos enganadora. Assim trarei eu sobre mim maldição e não benção. —E disse-lhe sua mãe, —Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz, e vai, e traz-me-os. E foi, e tomou-os, e trouxe-os à sua mãe, e sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca às vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu corpo, e deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio ele a seu pai, e disse, —Meu pai? E ele disse, —Eis-me aqui. —Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai, —Eu sou Esaú, teu primogénito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te, e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaac a seu filho, —Como é isto, que tão cedo achaste, meu filho? E ele disse, —Porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. E disse Isaac a Jacó, —Chega-te agora, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaac, seu pai, que o apalpou, e disse, —A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou. E disse, —Eres tu, meu filho Esaú mesmo? E ele disse, —Eu sou. Então disse, —Faz-lhe chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe-o e comeu. Trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse Isaac, seu pai, —Ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou. Então cheirou o cheiro das suas vestes, e abençoou-o e disse, —Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. E aconteceu que, acabando Isaac de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaac, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele um guisado saboroso, e trouxe-o a seu pai, e disse a seu pai, —Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaac, seu pai, —Quem és tu? E ele disse, —Eu sou teu filho, teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaac de um estremecimento muito grande, e disse, —Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que tu viesses, e abençoei-o. Também será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com um grande e muito amargo brado, e disse a seu pai, —Abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse, —Veio o teu irmão com sutileza, e tomou a tua benção. Então disse ele, —Não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já duas vezes me enganou. A minha primogênitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha benção. E disse mais, —Não reservaste, pois, para mim benção alguma? Então respondeu Isaac e disse a Esaú, —Eis que o tenho posto por Senhor sobre ti, e todos os teus irmãos te tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido, que te farei, pois, agora a ti, meu filho. E disse Esaú a seu pai, —Tens uma só benção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaac, seu pai, e disse-lhe, —Eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra e sem orvalho dos céus. E pela tua espada viverás e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que, quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. E aborreceu Esaú a Jacó, por causa daquela benção, com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração, —Chegar-se-á os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela enviou e chamou Jacó, seu filho menor, e disse-lhe, —Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. —Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz. Levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Arã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, até que se desvie de ti a ira do teu irmão e se esqueça do que lhe fizeste. Então enviarei e te farei vir de lá. Porque sabia eu desfilhada também de vós ambos num mesmo dia. E disse Rebeca a Isaac, —Enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Ete. Se Jacó tomar mulher das filhas de Ete, como estas são das filhas desta terra, para que me será a vida?